Olha o nome de Construjil de Betânia, quer reformar o Construí, vá na Construjil de Betânia. Na Construjil temos tudo lá para a sua obra, temos brita, temos tela, temos lajota, temos água, temos cimento, temos tinta, temos tudo lá na Construjil de Betânia. Organização Gil e Giovanni Swingueira. E sempre com o melhor preço da região é na Construjil de Betânia, Organização Gil e Giovanni Swingueira. Também estamos trabalhando no nome de Nobre Autopeças de Betânia, na Nobre Autopeças de Betânia, vendendo tudo lá para o seu automóvel, sua moto é na Nobre Autopeças de Betânia. E na Nobre Autopeças de Betânia, contamos com os melhores mecânicos. Vá na Nobre Autopeças e saia com o seu automóvel zero quilômetro. É lá na Nobre Autopeças de Betânia, já são filho. Gonzales, joga aqui no segundo pau, sobe mirão, tiguinha. Chega certão, toma ele de bicicleta para o alto. Quando a estrela do time chega, ele já entra para jogar, entra ali o filhote de lobisomem. Cabeça de Rolão já entra ali, grande máquina do futebol da região. Você viu ali o Cabeça de Rolão? Ele que todo jogo ele marca seus golzinhos ao Cabeça de Rolão, nas contas dele tem quase oito mil gols aqui na arena. Cício do Louco, vira lá do outro lado com o cu. Graciana Daniel, acompanhando ao vivo, pegando pela lenda, Gonzalo, Gonzalo está ali, ele que é patrocinado pela barbearia Betânia de Betânia, do nosso amigo Franskin. E também trabalhando em nome de Logos Esporte Clube de Paranga, o girante de Paranga patrocinando a TVC Futuro, em nome do professor Portela, é a Logos Esporte Clube de Paranga. Também tem um trabalho em nome de Salão Princesa lá no Rio de Janeiro. Sua namorada se acorda de madrugada, se olha no espelho, volta para o quarto chorando. É a feora que está grande demais. Leve ela lá no Salão Princesa de Copacabana, não dê um tapa no seu visual. Não dê um tapa no seu visual e aumente sua autoestima lá no Salão Princesa de Copacabana, na organização Neto e Zé Léo. Boa spread ali na mão do Brad. Alex da Silva, meia a goberna ao vivo. A bola vai para fora ali, a bola vai para o Neblina. Viu discutindo com o Dojo. Bola ali para o time do... do Gonzalez. Gonzalez contra o time do Bil. Sobe o Blade. Kik Budovski, ele tem um metro e catorze de altura. Bil chega atropelando ali na frente. Bil. Deblão, 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 tu joga muita bola fera, Bil. Chamar ali o Kik para a dança. Vai, cara. Para cima dele, para cima dele que eu quero ver. Passou o Boron, passou o Boron. Está indo só o Duante em cima do Bil. O Brad e o Kik. Nando Nunes, estou vendo a culpa do Naldo Nunes. A culpa do Norvivo. Elias Araújo. Ele é patrocinador aqui do Arranca Toco na Arena. A fera é Elias Araújo. Sobe verminoso. Bolas vão parar com o Madiluça. Ela que é manha de um verminoso. Sempre para ao vivo. Bolas vão vir para a Marluce. Tem a Lara, tem o Fer Camacho, tem a Suzana, tem o Elias, tem o Joy. Joy que não veio hoje. Sobe o Brad. Chega ali o Café. Pica pau. E o Cabeça de Rolo. Nada de pegar na bola. O jogo segue paralisado ali. Bola para o time do Bil. O time do Bil perdendo o jogo. E o Juiz marcando tudo. Verminoso. O Brad leva de novo no braço. Renato Silva lá em Reri. O Tabaco acompanhando ao vivo. Alusão para o Rafael Memório. O Lucielio Paiva. Toda a galera de Reri. O Tabaco sempre acompanhando ao vivo. Chega o Bil. Chega do Uralino. A bola vai saindo. Bola para o goleiro Neblina. E toda terça-feira e segunda-feira tem jogo ao vivo aqui na Arena. Perdido o churrasco de gato. Perdido o churrasco de gato. Ele comeu carne de gato estragada. Grandos bateu. Bateu. Bateu para fora. É longe. Longe. Do gol do goleiro Neblina. E não está saindo o gol aqui na Arena. Coisa rara de se ver. Bielfeira. Goberna ao vivo. Esse jogão. Ivan Brito. Falando. Cabeça de Rolando está ali. O Cabeça de Rolando não pegou na bola ainda. Chega Blade. Certão. Passa ali no Cabeça de Rolando. Chulim. Bateu para fora. Chegou ali os trocadores de ovelha. Amar o Bil. Foi chamar o Bil ali. Não gostou do produto. E o Bil vai sair. Bil vai ter que devolver o dinheiro. Verminoso. Toca ali no Chulim. Vem tocando bola ali o time do Bil. Bil saiu de campo. Foi devolver o dinheiro ali e seus clientes o Bil. Vem ali o bode do Bil. Ele que já recebeu o seu diagnóstico. Último dia de vida dele é quarta-feira. É amanhã então. Mirão. Junto o Quinta. Salim Cane. Bate de canhata. Defendão, Iguana. Iguana defende mais um. Vai jogar bola na área. Joga lá do outro lado com um grande uso. Sobe certo. Um atropelando. Um e outro. Defendão, Neblina. O hábito de que tu diz. Está normal. Cu. Giovani. Bate para fora. Tchau, tchau.